Um outro acontecimento dessa semana, que fomos surpreendidos no final de semana, e a queda do presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o S foi colocado na gestão Sarney, o antigo BNDES foi criado em 1952 no segundo governo Vargas. Bem, que foi um governo de muitas realizações no campo da modernização do Brasil, inclusive. Pós-Guerra Fria, foi a criação do Banco Nordeste, e de CAP, CNPq, etc, 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 etc. Criação da Petrobras, 3 de outubro de 1953. E lembrar que o projeto do governo foi alterado em relação a Petrobras com o substitutivo de quem? União Democrática Nacional. Quem foi o autor? Quem foi o relator? Deputado Bilac Pinto. Então é interessante que a UDN, entre aspas, sempre chamado bem à direita, foi aquela que construiu também a Petrobras e o monopólio do petróleo, então, em 1953. Aqui as pessoas não conhecem nada no Brasil, falam qualquer coisa, só para relembrar. Bem, eu estava fazendo referência ao Benedek, depois recebeu o S no governo Sarney. A queda do Joaquim Levy é interessante para a gente estudar um pouco como é que as coisas estão indo no Brasil. Eu, no fim de semana, dei até umas tweetadas aí. O que fica claro é o método, o método de demissão, de humilhação de alguém que faz parte do governo. Então o capitão Jair Bolsonaro nunca passou de um simples capitão, nunca conseguiu progredir, saiu da carreira, porque ele teria muitas dificuldades de chegar lá em cima, por falta de estudos, competência, dedicação. É uma pessoa de pouquíssimas letras, vocabulário restrito. Ela agiu de uma forma absurda, absurda, queimando, queimando o economista de uma forma, de uma intolerância, assim, digna de um ditadorzinho, digna de um ditadorzinho. Só que nós vemos, viu Bolsonaro no Estado, democrático, de direito. E o Metro foi extremamente lamentável, né? Dizendo, ou você demite um diretor, ou eu nem falo com o Guedes e demito você e tal. A única atitude, e foi o que ocorreu, o Levy pediu o seu boné e foi embora o Joaquim Levy e tal. O Bolsonaro, interessante, como é que ele pode se meter no BNDES quando ele diz que não entende nada de economia? Não é verdade? Não disse isso durante a campanha? Disse pra mim a 22 de maio de 2017. Primeira pergunta que eu fiz pra ele naquele dia, foram 40 minutos de conversa, sobre setores primários, secundários e terciários. Ele não respondeu nada porque ele nem sabe quais são os setores primários, secundários e terciários da economia. E foi um desastre, né? Então, se ele não entende nada na economia, como é que ele pode colocar o seu dedo no BNDES e opinar sobre a designação de um diretor pra uma área que também ele desconhece? Na verdade, eu tenho absoluta certeza, absoluta certeza, que ele não sabe as funções que cabem ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele não sabe, ele não sabe porque ele é preguiçoso, ele é preguiçoso. Ele é uma pessoa preguiçosa, não gosta de estudar, de ler, não tem disciplina, apesar de ter pornecido um pequeno tempo no exército. A maior parte da sua vida é como político, 30 anos. E não fez durante 30 anos nada. Dois anos no Rio, 28 em Brasília. Não relatou um projeto, um projeto. Ele é o melhor exemplo da velha política e da preguiça. Ele é o macunaíma, quase que o macunaíma, né? Sabe aquele, sai que preguiça, o macunaíma é o clássico do Mário de Andrade. Ele é uma espécie de macunaíma da política brasileira atual. Ele é um ótimo exemplo, é o nosso macunaíma. Triste macunaíma. Mas ficou bem claro nesse episódio do Joaquim Levy quem ele é. Quem ele é? Bolsonaro, entenda-se, né? Ele não entende nada na economia, se mete, fala, passa por cima do ministro da economia, que ficou caladinho. Por sinal, o Guedes ficou caladinho. E no final de semana, eu já disse, e já comecei, com tanto tempo de estudo de história, de escrever mais de 30 livros, conheço história política brasileira, está na cara que o Paulo Guedes está louco para sair do governo. Está louco para sair do governo. Estagnação econômica. Nós vemos uma estagnação terrível. Terrível. O Brasil deve crescer 0,5, 0,6. O crescimento demográfico vai ser zero, que é muito baixo hoje no Brasil, deve ser 0,7, 0,8. Em torno disso. O crescimento do PIB vai ser inferior ao crescimento demográfico. É uma tragédia. A gestão é um horror. Paulo Guedes, o homem que sabia javanês, né? Vírgula, né? Como eu escrevi outro dia. Está mostrando que não conhece a visão macro da economia. Construiu-se uma ideia de que ele era algo que não é na realidade. O Homem que Sabia Javanês, só um parênteses, uma citação de rodapé, isso me referiu a um célebre conto do Lima Barreto. Um dia nós podemos discutir isso daí. Então, uma enganação, o Lima, um grande crítico da República, sempre foi, e pega um sujeito que, de uma hora, a Porto inventou o que sabia javanês e disparou na vida e virou até embaixador brasileiro e tal. E aí tem uma longa história de gozação, de mostrar como uma pessoa diz que sabe uma coisa que não sabe, né? E o Paulo Guedes foi construindo uma ideia que ele era um gênio da raça. Ele nunca escreveu um livro, um ensaio, um artigo, nunca participou em 30 anos do debate político-econômico no Brasil. Em três décadas. Não tem nada. Zero. Ele é um vazio. Bem, ele é um operador do mercado financeiro. Isso, ele, como especulador, ele é bom. Ganhou até dinheiro, não tem nada que ganha dinheiro. O problema dele é, agora, dizer que ele tem uma visão macro-econômica, ele está querendo tirar o time dele de campo. O ataque que ele fez ao relatório do deputado Samuel Moreira é claramente sinal de que ele vai lavar as mãos, vai dizer assim, olha, eu queria 1,2 trilhão, vai ter cerca de 800 bi, né? Que é ótimo o resultado, mas ele vai fingir que é péssimo. E aí, olha, não dá. Para continuar assim, eu falei que o Brasil ia quebrar, então eu estou indo embora. Acho que ele disse que ia para o exterior, né? Eu vou para o exterior, etc. Ele está preparado, ele se omitiu na saída do Joaquim Levy. Então, claramente, ele prepara a sua saída, né? Tendo em vista o fracasso, quer dizer, o fracasso da sua proposta econômica, da sua estagnação, e vai por culpa no Congresso Nacional. É essa a estratégia do Paulo Guedes. Registre, ele está preparando a sua saída, hein? Eu já cantei essa bola, portanto, aconteceu. E a última questão sobre a saída do Levy, foi, aí faço questão de levy, e eu peço desculpas a vocês, mas o tweet do Carlos Bolsonaro, é um pequeno rapaz, eu ia dizer uma coisa aqui, mas deixa, eu não vou nem falar. Ele disse o seguinte, num tweet no sábado. Desculpe dizer, mas eu sou obrigado a lê-lo. A culpa não foi minha dessa vez, vírgula, cambada de FDP. Interrogação. Vou repetir. Ele é filho do presidente da república. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. A culpa não foi minha dessa vez, cambada de FDP. Ele está se referindo à queda do Joaquim Levy. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Eu fico perguntando, eu fico perguntando, e aí lembro da doutora, da filósofa mexicana, Dona Florinda, de onde veio essa gentália? De onde veio essa gentália? De onde veio essa gentália? Nós nunca tivemos isso no Brasil. Você é mais novo? Não pense que o Brasil foi assim. Não acredite nisso. Um cidadão, filho de presidente da república, é vereador no Rio de Janeiro. É um pobre coitado, um vagabundo, nunca trabalhou. Não trabalha esse homem. Ele posta, a culpa não foi minha dessa vez, vírgula, cambada de FDP, interrogação. Isso aqui é uma gentália. Da onde, da onde, como é que foi destampado esse lixo da política brasileira? Isso aqui é um lixo. Ou não é? Me desculpem a sua expressão lixo. Me desculpem. Mas é um lixo. Carlos Bolsonaro é produto da mediocridade política atual. E, pior, orientador do pai. É inacreditável. Olha que ponto nós chegamos mais baixo da nossa história. Nunca o Brasil, desde 15 de novembro de 89, foi assim. Nunca. Nunca. Não acreditem nisso. Nunca. É o pessoal, é uma gentália. É uma gentália. Que eu não sei de onde veio. Como é possível, pessoa, desse nível, ser vereador. E, pior, que valer uma comissão de ética mais no Rio de Janeiro, esperar algo naquela Câmara Municipal, né? Seria doce ilusão. Isso não vai ocorrer nunca, né? Mas, ao menos, nosso. Como brasileiros de bem. Esse sujeito aqui, esse Carlos Bolsonaro, que é um psicopata, um desequilibrado, né? Que não sabe nada, não sabe nem escrever. A gente tem de interpretar os twitters. Tem de interpretar. Porque as twittadas são... Ele escreve numa língua aparentada ao português. Então, chega, né? A gente não aguenta mais essas pessoas. Mas, logo, espero, politicamente, sempre politicamente, essa página vai ser virada na nossa história. Olha, desculpem ter de ler uma coisa nojenta dessa. Eu não queria dizer nojento também. Peço desculpas. Mas, é o que o sujeito postou numa rede social. Que, por sinal, deixa isso, né? Essa rede social deveria retirar comentários desse tipo. Bem...